. 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 A área bacana E a sua família, ficou todo mundo lá Todos vêm juntos, já vinham, já dá uma querida aqui A área bacana, a segurança, a segurança, a segurança, a segurança Quantos voos você já fez a situação? Em 2013 Em 2013 Em 2013 Em 2013 Então até hoje você deve ter visto o ano Tenta virar de peça Qual é meu senhor? É ótimo Eu achei ótimo Acho que vocês tem que vir também Para a aventura